Eu voto no PT Eu voto 13, eu voto certo, eu voto no PT Vereadores do PT, meu voto é pra valer Pra cuidar bem da cidade, pra fazer mais por você Vote nos vereadores do PT Pro seu prefeito trabalhar e fazer muito mais Precisa de um vereador que saiba bem o que faz Vote 13, vote PT Quanto mais estrelas, mais seu voto vai valer Eu voto 13, eu voto no PT Vereadores, meu voto é pra valer Vote nos vereadores, 13, vote no PT Olá, está começando o programa da Frente Democrática e Popular, PT-PSB Até agora, já vimos algumas coisas que o vereador pode e não pode fazer A coligação Frente Democrática e Popular procurou de forma didática Explicar o que é o poder legislativo Sou Erika, candidata a vereadora 13, 013 Sou professora da Rede Pública Estadual e Municipal Fui coordenadora da POSP, Sindicato dos Professores Assumo o compromisso de continuar lutando pela educação e promoção da justiça social Vote Erika, 13, 013 Olá, Limeira É uma vergonha como o poder público trata de usuário do transporte coletivo Uma cidade não se constrói com parques e fontes luminosas Precisamos de desenvolvimento industrial Limeira precisa de novos vereadores Que fiscalizem o prefeito E trabalhem com seriedade Vote Almir Bosco, 13, 699 Conhecemos um pouco o que são os instrumentos do vereador da Câmara Municipal E como eles podem ser utilizados em favor da população É evidente que todo o processo é bastante complexo Mas para ser um vereador ou uma vereadora É muito importante que se conheça o que é a lei orgânica do município O regimento interno da Câmara Municipal E a nossa Constituição Federal Vote nos vereadores do PT Empresado eleitor, sou Cláudio Vieira, número 40222 Eleito lutarei, entre outras coisas, pela melhoria da saúde pública Ampliando o programa de saúde da família Que hoje a cobertura é de apenas 10% da população de Limeira Não se esqueça, para vereador vote Cláudio Vieira, número 40222 O enfermeiro da família Vereadores, meu voto é pra fazer Sou Ednei Silva, candidato a vereador Eleito no dia 5 de outubro Quero colocar o meu mandato a serviço do povo E fazer dele um instrumento de fiscalização Que é a principal atribuição do vereador 40444 para vereador Você percebeu que para ser um parlamentar É preciso ter conhecimento de tudo isso Que abordamos em nossos programas até agora Mas também é necessário ter participação popular Compromisso com as causas do povo E representar toda a população E não apenas um determinado grupo É por isso que os melhores candidatos Estão na coligação PT-PSB Conheça nossos candidatos E no dia 5 de outubro Vote 13 Vote PT Sou o vereador Tarcílio Bosco Candidato à reeleição Número 40630 Então no dia 5 de outubro Conto com o seu voto Bosco 40630 O vereador sempre do lado do povo Vote Luana 13206 Igualdade, lealdade, respeito e justiça Todos foram na sua causa Vote Luana 13206 Sou Jair do Conselho Tutelar Meu número é 13777 Você já me conhece pela minha atuação Como Conselheiro Tutelar em nossa cidade Quero como vereador Incentivar a ampliação de novas creches E projetos e programas Para nossos jovens e adolescentes Vote Jair 13777 Vereadores do PT Meu voto é pra valer E a partir do programa de quinta-feira Vamos falar um pouco mais Sobre assuntos específicos Por exemplo Saúde, transporte, desenvolvimento social Segurança e outros Obrigada pela sua companhia E até o próximo programa Voto no PT Eu voto 13 Eu voto certo Eu voto no PT Vereadores do PT Meu voto é pra valer Pra cuidar bem da cidade Pra fazer mais por você Vote nos vereadores do PT Pro seu prefeito trabalhar E fazer muito mais Precisa de um vereador Que saiba bem o que faz Vote 13 Vote PT Quanto mais estrelas Mais seu voto vai valer Eu voto 13 Eu voto no PT Vereadores Meu voto é pra valer Vote nos vereadores 13 Vote no PT